o papo é saúde do meu poste 1, 2, 3 Vem com fome for ya Vem no vídeo de Yogi Vai, né? Já é sério Deixa eu ver a posteridade, velho É sério, velho É o meu trabalho É minha aula Oi, rapaziada Oi, gente, no canal de Gabriel Muitas semanas atrás a gente foi lá na faculdade de Unidra Eu e esse bando de Palme daqui, ó E você vai ficar com a pérola do que aconteceu nesse pastor Aí você vai ficar com a pérola do que aconteceu lá no pastor Entendeu? Fico com as pérola Dois mil anos depois Não tá falando que tá com fome Pedro Felipe ficou fome, pô Não é, porque ele é morto Não tá falando com isso aí, pô Vamos tirar... Gente, olha, eu vou te botar uma coisa Tem um amigo velado Que é igual o João Pedro É estranho É estranho É estranho Pega, é estranho É igual o João Pedro E onde? Só se espera, né? Aê, Laura De zero, de cedo Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue Disseram que Laura vai se perder na biblioteca, vô Índia Índia Menina, meu Deus Tá gravando Tá bafo Oi, gente Alegris dourados Alegris dourados é o nome do meu É uma alegre douradinha É um... Oi, pessoal Bom dia, pessoal Au, au Poxa, que sorriso Gente, é uma leve turbolentinha Aqui Você vai aparecer agora O consumista mercê tava... É caro É caro É contente O meu... 46 mil 46 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil 5 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 mil E que conforto É um... É um... Ó, meninas Vocês tão vendo essa minha Meio cis Bem cis Agora vamos gravar essa menina aqui, ó Ela é mãe, a mãe da princesinha Cadê o nome da menina? Sei sim Tiara É... Ela vai se transformar É... Agora tira foto ali Eu já fico bem trans Ai, eu quero tirar foto ali Dá pra tirar, é só clicar no botão branco É, pega a tiração Olhando pro nada Ai... A gente tomou muita foto, tá? Música 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 Pode ser no iPhone do meu amigo Ih, boy, tá feio, boy Pode ser no iPhone Gente, agora é o momento forte, tá? Depois eu gravo Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima Caralho Vamos ver o pessoal passando ver a regoia na sinuca Vamos ver o pessoal passando ver a regoia na sinuca Olha a Rebeca, olha a Rebeca Olha a gente, ela gosta de um modelo Ela faz de um pé Vamos ver Paula, vamos ver Paula A Alexia é uma telespectadora, né Alexia? A gente tá falando sobre o cara e o cara Olha, ela derrubou a bolinha branca Quando falamos sobre fofoca, já vimos que tem que ter Priscila, Karen, Marcello e Jéssica. Para de estar assim. E aqui encerra o vídeo com um drama. Atrapalhando nesse inferno de sala. Espera que vocês deixaram o seu like, se inscrevam no canal, no nosso vídeo. E é isso. Pode, não é problema, tá normal. Não, eu nunca vi gente mais debilóide que eu. E aí, olha, falou em cachaça, como o professor fica, né gente? Falou em álcool, o professor fica assim. Aqui é o que, hein? Esse angú te favorece. Me favorece sim, mas eu tenho um pouquinho. Esse angú te favorece. Esse angú te favorece. Matando o passeio, a gente estuda. E vai fazer? Você vai fazer? Você vai fazer o pedro, você vai causar a vida? Sim. Você vai causar a vida. Tá. Você já vai causar o sorriso? Sim. Isso é a pergunta. Alguém é alérgico a coragem? Não, eu sou alérgico a supris. Muito lindo. Você vai se lembrar, meu querido. É isso. É isso. É isso. É isso. Vai estar fininho. Está tudo bem? Vamos. Começa a falar que foi ela. Gente. Ó, a cara, a prima dela. Você fez sua inscrição. Qual foi o curso que você escolheu? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Eu escolhi arte cênica. Eu vou ser um bom ator. Olha as minhas pretas, cara. Triste. Raiva. Feliz. Eu sou um bom ator, pô. Me poupe, né? Me poupe. Ó, vemos ali, ó. Que aqueles seres ali também estão escrevendo. Eu acho que se você quiser fazer isso, não sei alguém, né? Não. Estão escrevendo. E foi assim que todos vieram pra Unibra. Confira. Ó, aí, minha gente, ó. Bem estudantes, ó. Laura, o outro cansando. Vai não, vai não. É uma sarna que tá contagiando aqui, pessoal. O que deu é uma sarna aqui. Aí temos ali, ó. São doces. Olha, ele ali, ó. Tá vendo? Ele atende com o nome dele. Ele atende. Tem algo a dizer, Raíssa. Tem algo a dizer. Ele vai ver o blog do canal de Jesus. Você vai ver o blog do meu canal. É o nome do... 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 É o nome da Rebeca. É, não, não. É o nome da Rebeca. Que morro de inveja. Isso se chama em outros nomes de inveja. Quem tem inveja de tudo, Gabriel? Tudo. Tudo. Eu? Em outros... Em outros nomes. Isso é inveja pra mim. Conhece? Vai lá. Vai lá. Isso também, velho. Pra mim, isso é inveja, sabe? De uma pessoa assim. O Felipe também é inveja. Vai, olha, olha. Vai, olha, olha. Perfeito, tá? Aqui do palésio. Eita, o pessoal daqui do palésio é muito biscoiteiro. Pai, é muito biscoiteira. Vamos lá com os biscoiteiros daqui da sala. Onde é que eu tô? Biscoiteira, bota. Biscoiteira. Biscoiteira. Estou sentindo uma treta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.